Ela é uma menina que gosta de dançar Ela é uma menina que gosta de dançar E quando chega uma balada ela já está aí E me aproximo hoje ela pra conversar Ela me disse que não fala que gosta de dançar Ela me disse que não fala que gosta de dançar Ela com seu corpo sensual E dança fenomenal e quando chega a meu funk Não pode evitar, não pode evitar Desilegue ela muito vela e dança sensual E dança sensual Ela é uma menina que gosta de dançar Com seu corpinho atrás e ela dança sensual Ela é uma menina que gosta de dançar Com seu corpinho atrás e ela dança sensual E quando chega uma balada ela já está aí E me aproximo hoje ela pra conversar Ela me disse que não fala que gosta dançar Ela me disse que não fala que gosta dançar Ela com seu corpo sensual E dança fenomenal e quando chega a meu funk Não pode evitar, não pode evitar Desilegue ela muito vela e dança sensual E dança sensual